Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, temos um procurador chorão, um procurador que não está se importando com o povo brasileiro, mas com seu contra-cheque, ele é contra a reforma da presidência porque mexe no bolso dele, vamos ver aí o que falou o procurador Hélio Telho, o discurso de igualdade que a equipe econômica adotou é mentiroso, a conta ser paga descontada dos contra-cheques do servidor é muito, mas muito mais pesada mesmo que dos demais, exageradamente confiscatória, sem contar a regra de transição que é tão suave quanto um precipício. Aí veio a caneta desesquerdizadora e diz, um procurador que ganha R$ 33.600 por mês, fora férias, gratificações, auxílios, etc, e poderá se aposentar recebendo integralmente esse valor, reclamando de desconto no contra-cheque. Piada pronta, seu choro só mostra que a reforma da previdência proposta está no caminho certo. Olha só o Hélio Telho Correia Filho, ele ganha R$ 33.689,11. Ele tem gratificação natalina R$ 16.844,56. E também ele tem férias constitucionais R$ 11.229,70. E ainda está chorando, procurador? Que vergonha! E você aí, o que acha do choro do procurador Hélio Telho? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre e se inscreva. Vamos juntos melhorar o Brasil e que todos paguem o justo por uma nação mais próspera.